Volta aqui, de cabeça erguida por um trabalho que foi desenvolvido com muito cuidado, com muito carinho lá em Brasília. Um olhar especial para o interior do Rio Grande do Norte. A defesa da transposição do ramal Apudi, que não estava na pauta da discussão. A defesa do nosso melão ao produtor, e isso vai dobrar a nossa produção, vai dobrar os empregos gerados. A pauta do sal, que tanto tem recebido a taxa, quantas e quantas vezes eu não caminhei com a bancada pedindo apoio, as assinaturas para fazer uma interferência. Nosso petróleo, nós estamos vendo aí os desempregos que foram gerados pela falta de incentivo. Mas Beto Rosado fez uma defesa fiel. Beto Rosado foi uma voz firme. E eu preciso que cada um de vocês aqui hoje seja uma voz de Beto Rosado nas ruas.